E aí Salve rapaziada beleza Hacksmoz aqui novo com vocês e é o seguinte galera hoje estou trazendo esse vídeo aqui para vocês para falar aí um assunto vamos dizer assim até que sério beleza galera tem vamos dar na lata mesmo tem um idiota aí um pau no cu vamos falar assim mesmo que se chama problemático o cara tem problema mesmo é um moleque de 14 anos o que ele tá fazendo galera ele tá copiando o nome de todo mundo no whatsapp já usou meu nome nome do Wesley nome do Jonathan nome de uma parte de parceiro meu aí e inclusive o meu nome ele tá usando agora no whatsapp e é o seguinte galera ele tá se passando por a gente no caso ele tá falando que a gente tal e tá roubando mod da pessoa contra a pessoa essas coisas então quero deixar bem claro aqui para vocês que o meu número é só o número que tem na descrição do meu vídeo sempre foi o mesmo número no caso para quem não sabe qual o número eu vou tá deixando ele aqui no caso na tela agora o meu número ele vai tá aparecendo em algum lugar aí na tela esse é o meu número no caso eu nunca mudei ele faz mais de cinco anos que eu tenho esse número então para quem tem algum outro número ou alguém tá se passando por mim aí por um outro número não sou eu beleza então se qualquer pessoa que vocês virem com outro nome no caso com o meu nome e um outro número pode ter certeza que não sou eu beleza galera então cuidado aí é quem quiser o número das pessoas mesmo que nem o meu número número do Wesley número do ajota número de todo mundo aí é só falar diretamente com a gente por no face ou no pelos nosso canal ou que nem confirma comigo seu número do cara entendeu que a maioria das vezes a gente tem o número um do outro beleza galera então é isso é só para deixar um aviso aí para vocês que tem esse idiota chamado problemático aí causando aí com todo mundo se passando por a gente beleza galera então é isso é só um aviso mesmo aí para vocês beleza para não acontecer nada de ruim aí com vocês e acabar achando que a gente beleza galera então é isso não esquece de deixar o seu like seu favorito se não é inscrito se inscreva no canal e é isso valeu aí até a próxima falou fui e aí